Meus amores, Nadia Vicronicamente está chegando ao décimo terceiro episódio Último episódio da primeira temporada Estou muito feliz pela maneira como a TV Uneb abraçou esse projeto Nossa coordenadora, Kelly de Mima A equipe de produção, Tamires, Antônio, Jean, Josi A criação da Logo, por Anderson Meu querido vizinho, ex-vizinho A minha irmã Clara Guimel, pela trilha linda Vocês vão ver agora na segunda temporada em breve Como ela vai ficar ainda mais incrível E a vocês que assistem, que leem, que comentam Que mandam mensagens de agradecimento Por uma mensagem, por um projeto e uma escrita tão, pra mim, tão natural Tão parte de mim e que repercute no coração de vocês, na vida de vocês E isso me deixa muito feliz Um tempo em que a sensibilidade está cada vez mais excluída ou escondida Um projeto assim, eu acho que pode ajudar a gente A crônica em si, a escrita e a leitura podem nos lembrar Que as pequenas coisas da vida continuam acontecendo E continuam nos emocionando, nos alegrando Nos comovendo Eu escolhi a última crônica dessa primeira temporada Acho que ela cai bem por esse momento Se chama O sentido da vida é para a frente Me lembro de ter visto uma vez uma imagem maravilhosa Vista na perspectiva de um ou uma ciclista em movimento Que olha para a frente, segurando o guidão da bicicleta Enxergando uma bela trilha ensolarada e florida, sem fim, à sua frente Logo abaixo da cena, em letra forte, se lê O sentido da vida é para a frente Penso sobre ela agora, de novo, enquanto escrevo A aparente superficialidade da frase Direta, como se fosse uma resposta fácil Faz um sorriso nascer nos meus lábios A afirmação brinca com o significado da palavra sentido Como se pudesse ser definida apenas como sinônimo de direção E como se a resposta A uma das mais caras e antigas interrogações humanas Qual é o sentido da vida? Fosse assim tão simples de responder No entanto Há muitos outros lados a serem observados nessa frase Antes de concordarmos assim de pronto É verdade que o sentido da vida é para a frente Ou o tempo anda para trás Por mais que as vivências, lembranças, lições e toda experiência boa ou ruim Venham como herança do passado Tudo que de fato temos é o presente O dia de hoje É para a frente que seguimos Sempre em direção ao futuro As coisas mais importantes a fazer Recomendam os sábios É valorizar a vida Doar significado a este sentido A esta direção Para a frente Inescapável Se olharmos em volta O relógio segue marcando as horas A lua vivendo suas fases As estações temam em voltar E os equinócios e solstícios Celebram a força e os ciclos da natureza E o que dizer do dia novo Que se levanta teimoso Por sobre nossas dores A vida segue Rasga e engole as datas do calendário E é no meio desse mesmo dia Que seguem sendo E é no meio desse mesmo dia Que segue Sem nos pedir autorização Que algo inesperado Pequeno Acontece No meio da manhã Na metade da tarde Ou à noite E a vida Magicamente Começa a fazer sentido de novo É esse viver Um dia depois do outro Que cura nossas feridas E nos faz querer Viver mais E melhor Ressignificar a vida Sempre e de novo Por isso O sentido da vida É para a frente Obrigada E aí Então E aí 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 Tchau.